Disputar cargos nas eleições municipais termina na próxima sexta-feira. Quem esteve lá e conta pra gente é Sabrina Barbosa, aqui agora. Os candidatos a prefeito, bem como os candidatos a vereador, nas eleições de 2024, tem até a próxima sexta-feira, dia 13, para prestar contas, ou seja, esclarecer os gastos de campanha. A resolução 23.607 de 2019 do TSE estabeleceu os prazos para duas prestações de contas. Nesse ano, em 2024, nós teremos até a próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, os partidos e os candidatos, a prefeito, a vereador, como você falou, e a vice-prefeito também, para informar a Justiça Eleitoral duas coisas, as receitas e as despesas realizadas entre 16 de agosto, quando começou a propaganda eleitoral, até o último dia 8 de setembro, até domingo. Essa primeira prestação de contas é chamada prestação de contas parcial, que o prazo encerra na sexta. Depois das eleições, eles terão até o dia 5 de novembro para fazer a prestação de contas final para aquelas cidades em que apenas teve o primeiro turno. No segundo turno é outro prazo. O que é que os candidatos precisam? Vejam bem. Os seus contadores, as suas assessorias contábeis, devem ter orientado, tenho certeza disso, é informar documentos. Por exemplo, fez uma despesa, comprou os santinhos, precisa da nota fiscal daquela gráfica. Aquele santinho tem que ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato, por exemplo, a tiragem. Quantos exemplares foram encomendados e realizados? Os contadores e advogados que foram contratados, tem que ter o contrato de prestação de serviço, nota fiscal ou recibo. Os militantes, aquele pessoal que está segurando a bandeira, foi feito um contrato par. Então você que é candidato a qualquer cargo, já sabe, preste conta, se não... Pessoal, muito obrigado. Amanhã, 5 da manhã, tem o Rota da Notícia na sua rádio.